Vamos acender as luzes dos nossos celulares. Antes de começar essa belíssima apresentação de música, a Janja Lula da Silva tem um recado. Nós vamos cantar juntos e juntas logo após a fala dela. Boa noite, Nova Iguaçu. Eu queria pedir para vocês acenderem as luzes dos celulares porque eu queria ver se eu vi alguma princesa por aí ou por aqui. Não tem. Sabe por quê? Porque aqui só tem mulher de luta. E são essas mulheres que vão ganhar essa eleição. No primeiro turno para Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos cantar, Nova Iguaçu. Vem de dentro eu sei De novo um sentimento Por muito tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calvar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Vem aqui, Lula lá Briga nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá Vem do Brasil Criança Alegria De se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Vem, mulheres, vamos cantar aqui Lulalá, brilha nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Vamos lá, mulheres lindas Lulalá, brilha nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece E outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lulalá, é isso, mulheres Obrigada, obrigada a todas vocês Tamo juntas É Lulal, primeiro turno Lulalá, o Brasil